Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O debate do Estado da Nação deveria ser um debate sobre a realidade, a vida, as pessoas que realmente fazem parte deste país. Mas o Governo transformou o Estado da Nação num estado de negação, tentando transportar a realidade para a propaganda do Governo. E percebemos claramente como as pessoas reais não entram nas contas deste Governo. Nós temos um país mais pobre, mas o Sr. Primeiro-Ministro não falou na pobreza na sua intervenção inicial, nem sequer fez uma referência. Temos um país mais desigual, onde os pobres são mais reféns da pobreza e o Estado menos os apoia, mas as grandes fortunas aumentaram nestes três anos do Governo. E sobre a intervenção do Governo, a palavra que nós mais registramos e que foi repetida à exaustão foi a palavra passado. É certo que o Governo tentou arranjar uma narrativa, dizer que o passado era o projeto da oposição. Mas a verdade é que foi passado, passado, passado a palavra que o Governo mais repetiu. E nós sabemos bem, porque passado é de facto o projeto que o Governo traz para o país. Porque quando olhamos para os hospitais, nós de facto olhamos para o regresso ao passado, das listas de espera, das pessoas que desesperam nas urgências. Quando olhamos para o estado da educação, olhamos para o regresso ao passado, das crianças que perdem horas nos transportes para as escolas, das turmas superlotadas e da perda de qualidade no ensino. Quando olhamos para a pobreza, olhamos para o regresso do passado, para aqueles que perderam acesso aos apoios sociais e para um Governo que atirou para fora desses apoios, no momento da maior crise, 160 mil beneficiários. Porque quando olhamos para o estado dos portugueses que trabalham, olhamos para uma imigração que é o regresso ao passado de mais de 300 pessoas por dia que saem do nosso país. Porque quando olhamos para a vida das pessoas, olhamos para uma perda de riqueza que nos atira para o passado, para o início deste século. Porque quando olhamos para o número do emprego, olhamos para o número de pessoas empregadas que nos atiras para 1997, ainda o século passado, regresso ao passado. Porque quando nós olhamos para aquela que é política deste Governo, nós vemos que destruiu, desde que tomou posse, 440 mil postos de trabalho. 407 postos de trabalho por dia é o resultado da política deste Governo. E por isso é muito o descaramento do Primeiro-Ministro que nos vem dizer que tem como projeto o pleno emprego, mas que depois apresenta à Assembleia da República e ao país documento de estratégia orçamental que diz que se tudo correr bem, em 2018 teremos uma taxa de desemprego de 13%. Ora, este é o plano do pleno emprego do Governo. Uma taxa de desemprego de 13%, uma imigração massiva, uma queda dos salários, uma falta de perspectiva de futuro para as pessoas. Não, Sras. e Srs. Deputados, a maioria. O regresso ao passado não é uma acusação que possam fazer a qualquer das oposições. O regresso ao passado é de facto a política que este Governo tem levado por diante. Essa é que é a verdadeira natureza desta política. Mas falemos daquele que era o objetivo da governação. Dizia-nos o Governo, quando tomou posse, que o grande problema do país era a dívida. E nessa altura ela estava em 94% do PIB. Olhemos para o que existe hoje. E foi pela mão deste Governo que a dívida passou de 94% do PIB para 133% do PIB. O Governo não arranjou qualquer solução, não resolveu nenhum problema. Antes acumulou dívida e mais dívida, que quer agora que sejam as próximas gerações a pagar. Essa é a escolha do Governo. Destruição da riqueza, acumulação de dívida, zero de projeto do futuro para o país. Mas há uma negação mais deste Governo, que se prende com a bomba relógio que hoje existe no nosso sistema financeiro. Em nenhum momento o Governo falou sobre aquilo que aflige as pessoas. Há ou não há um novo BPN a configurar-se no nosso sistema financeiro, agora maior, agora com um buraco possivelmente três vezes maior e que dá pelo nome de BERS. Há ou não há essa bomba relógio. E sobre este problema, problema principal do nosso país, o Governo disse zero. Nem uma única palavra. Há empresas que são utilizadas para pagar buracos de outras empresas. Bancos que têm políticas de crédito de favor em função das famílias dos seus acionistas. E sobre esta matéria essencial, o Governo nada disse. O Governo que aplicou um memorando, que dizia que um dos seus três primeiros pilares era a estabilidade do sistema financeiro, nada disse sobre esta matéria. Como é compreensível, senhoras e senhores deputados, como é compreensível. Bem, é mais um exemplo do estado de negação deste Governo e como o Governo neste debate passou ao lado daquilo que era essencial ao país. As pessoas não comem propaganda. Os salários não são pagos em propaganda. O Governo não cria empregos com propaganda e não resolve os problemas do país com propaganda. Mas a única coisa que o Governo trouxe a este debate foi propaganda. Percebemos, portanto, porque é que o estado do país está como está, porque só de propaganda é que vive este Governo. Disse.